O governador Paulo Artung acompanhou toda a missa dos pais no Convento da Penha na manhã deste domingo. A cerimônia começou às 9 horas e teve a duração de 60 minutos. A primeira-dama, Cristina Gomes, não compareceu. Paulo Artung estava acompanhado de várias lideranças políticas. No convento recebeu também apoio das pessoas que foram assistir ao evento religioso. Após a missa, o governador falou sobre o acidente de helicóptero que sofreu na tarde da última sexta-feira numa área do Incaper, em Domingos Martins. A gente sentiu a aeronave se descontrolando. Dali para frente é tudo muito rápido. Rodou, quando ela tombou foi um momento desafiador. Tombou do lado das duas mulheres. Estou de volta aqui para agradecer muito. Um acidente muito grave e nós quatro saímos ilesos. A Cristina machucou, a nossa pilota também teve que colocar uma proteção no pescoço. Mas isso é nada, sinceramente, diante do que ocorreu. Então, agradecer muito. Ressaltou também que tudo foi muito rápido e que na hora do acidente só pensou na segurança da esposa e na família. A nossa primeira preocupação foi minha mãe. Minha mãe tem 85 anos de idade, então a primeira providência foi justamente ligar para todos os familiares, tranquilizar que era um acidente grave, mas que nós estávamos, nós quatro, estávamos em perfeito estado. O helicóptero em que estavam Artung, a esposa e a dupla de pilotos da polícia militar teve problemas durante o pouso no campo do Incaper. A aeronave Arpia 05 ficou completamente destruída após perder o controle ao bater numa trave que estava no meio do campo. A primeira dama teve uma luchação no pé direito e passou o fim de semana de repouso. Já o governador se recupera de dores musculares, mas garantiu que vai cumprir as agendas de governo normalmente a partir dessa segunda-feira. Artung ainda disse que fez questão de conversar com a dupla de pilotos após o acidente. A primeira coisa que eu fiz depois que eu deixei Cristina no hospital foi ligar para os pilotos. Eu imagino o que passou pela cabeça dos dois pilotos, da capitã do voo e do auxiliar, que estava ali pilotando a autoridade maior do estado. Eu achei que eu tinha que dar uma palavra a eles e eu acho que acertei, porque dei tranquilidade a ela e a ele. São profissionais extraordinários. Nós temos uma equipe no Espírito Santo que eu tenho, assim, eu como cidadão e como governador, eu tenho muito orgulho dessa equipe aérea do Espírito Santo. Eu tenho muito tempo.